piloto automático ativado tô pronto para colocar esse tesla a testes extremos e descobrir quão confortável conveniente e luxuoso ele é para isso vou dirigir 1.500 km sem parar para no final comer em um restaurante servido por robôs mas antes tem que gravar minha reação ligando pela primeira vez também perdido peguei esse card aqui e ligou agora eu não sei como é que eu faço para colocar a porta é um botão cara não tem nenhum barulho parece que tem um freio de mão não sei se é normal totalmente perdido se tivesse freio de mão acho que ele ia ficar pitando até o corcinha pita com o freio de mão já fui 25 cent eu acho que se tu ficar ali fora encarando o bagulho ele vai mais rápido um por cento do limite que 86 e até agora deu sete dólares e 38 cent eu acho que eles cobram direto na conta sete dólares e 40 para aproximadamente 200 milhas mano aquele cara ainda tá lá já pensou se ele esqueceu de conectar o cabo tá lá encarando o bagulho essa é a primeira vez que eu vou ligar o piloto automático já em rota 155 milhas colocar essa alavanquinha duas vezes para baixo um dois aí bom aí tira a mão tira o pé ele já automaticamente trava na velocidade que estava para controlar a velocidade só coloca isso aqui para cima ou para baixo que você achou até agora tem uma sinalera ali ó vamos ver se vai parar não tô parando cara ele parou ele consegue ver que tá fechado um sinal eu tô impressionado com essa tecnologia abriu abriu vamos ver cara ele foi ele tá indo tá piscando o bagulho eu não pesquisei como dirigir um tesla antes de alugar esse aqui por isso eu não sabia que toda vez que essa luz pisca você precisa aplicar uma força no volante como nessa hora eu não apliquei a força o piloto automático desligou para voltar a funcionar eu fui obrigado a parar no Starbucks pegar um café antes de começar a viagem vamos lá vamos para o nosso segundo supercharger que é legal que tu pode virar no sinal vermelho né cês tão ligado vai vai acho que já tomei muito café já esse aqui ali ó achei 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 e carregando esse aqui deu 13 dólares e 3 centos eu tô aqui a próxima parada vai ser em uma hora e meia que faz eu tá diminuindo a minha avaliação na conveniência 4 de você ter que parar muita frequência vamos ver como é que é o piloto automático no trânsito não preciso fazer nada vou até trocar de pista porque ó vai trocar vai trocar trocou trocou vai 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 acelera agora enfrentar o trânsito o piloto automático foi transformador assim como o restaurante que estamos indo comer que é servido por robôs será que eles são gente boa mas sabe o que pode ser ainda mais transformador a sua ajuda para chegar a 1 milhão de inscritos esse ano você pode fazer a diferença com apenas 2 segundos diferente desse vídeo que demorou mais de 15 horas só para ser editado e já que você vai me ajudar no final desse vídeo vou te dar a chance de ganhar 100 reais duvido que vai virar duvido que vai virar duvido vamo ver vamo ver eu não tô fazendo nada não não vai virar eu tenho que virar alguém me perguntou quão rápido ele vai de 0 a 100 vamos ver então foi bem devagar o que que é o mais é o modelo mais básico né a gente tem que lembrar disso também caraca deu ruim deu ruim estamos sendo parados aqui na fronteira do arizona tem uns cachorros ali na frente eu já cruzei estados unidos eu nunca passei por uma fronteira onde eles paravam e passavam o cachorro olha só isso aqui é aquela brincadeira do peido na algum lugar do carro e parece que a pessoa que está sentada também dentro eu posso também clicar aqui ó eu posso trolar as pessoas se tiver alguém do meu lado é só clico aqui é o lado que escolhi ele vai estar dando feito e estamos chegando aqui de novo e deu 13 dólares 90 o automático assim fica sem se mexer bate uma câncer Custa eu falar pra vocês que eu fiquei um pouco surpreso Eu achei que ia ser mais barato Curiosidades aqui do Tesla Aqui tem várias paradinhas Que eu não sei o que é isso aqui Acho que é romance Uma lareirinha Barulhinho Até um sonzinho, cara Show de luzes Ah, tem que sair do carro pra ver Show Não tô no você agora Aqui as emissões Que é o peidinho Esse aqui é legal Esse aqui, o que é? Esse catpad Ah, tu pode desenhar Aqui, pô, que legal Vamos ver Creva Fora isso Tem jogo também Os jogos são bem legais Tu usa o volante pra eu jogar aqui, ver Ó Ô, cacilda Meu Meu, caraca Tá muito ruim Ah, perdi Mensagens Tem calendário Dá pra fazer ligação, obviamente Se você selecionar o ar-condicionado Você pode escolher pra cá Ele sai daqui Dessas entradas, ó E aí você Meio que Coloca aqui como é que você quer que ele saia Tudo nesse carro é botão Pra abrir O porta-luva É um botãozinho também Quer ver? Você clica aqui Aqui E aí abre O porta-luva O Elon Musk se inspirou no Fusca, tá ligado? Essas paradinhas aqui Você fecha Demorei mais do que o normal Pra chegar em Phoenix Porque eu ficava trabalhando Quando parava nos carregamentos Por isso Decidi deixar o restaurante O dia seguinte E descobrir se o Tesla É confortável pra dormir Sabe o que é a melhor parte de dormir no Tesla? Tirando o Netflix Tu não precisa ligar o carro pra ter o acondicionado Bom, agora é dormir Ver um pouco aqui de Netflix Ah, boa noite Bom dia O carro ainda tá com 79% Tá com 70% De bateria Esse lugar ali, ó Abaixo desse arrozinho onde eu dormi E é um estacionamento bem grande Finalmente chegamos ao Saigon O famoso restaurante servido por super robôs Ou pelo menos foi o que eu pensei Até chegar aqui Embora eu não fiquei surpreso com a tecnologia A comida tava excelente E após concluir os 1500 quilômetros Só restou uma pergunta Será que aquele cara já terminou de carregar o carro dele? Música 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 Música